Fala, fala meus queridos aqui do canal Edson Trabach e também do canal Resenha dos Alternativos. Vamos falar gente a respeito desse vídeo aqui, fazer uma cobrança para a Duosat novamente. Vamos solicitar a marca Duosat algumas melhorias em um certo aparelho. Esse vídeo aqui, ele é específico para um aparelho. Esse aparelho que eu estou falando, ele é o Duosat Net, o HD. Inclusive gente, inclusive eu estou com uma rifa desse aparelho, tá? A rifa dele custa R$ 5,00. Você entra no meu WhatsApp, no PV, aqui abaixo na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. O Pix é o número do meu WhatsApp, pode mandar o Pix de um cupom, dois cupons, cada cupom vale, cada número vale R$ 5,00. Você vai comprar R$ 4,00, R$ 20,00, pode mandar no PV, o Pix e manda também o comprovante que eu te mando a tabela de preços para que você possa estar adquirindo já o seu servidor privado, beleza? Aqui tá gente, esse aparelho aqui. Ele é um aparelho top, né? Você pode ver que é um aparelho muito bom, bem completo, tá? Completarço mesmo, tá bom? Esse botãozinho aqui é para atualizar, se você for querer atualizar via, né? E o Wi-Fi aqui. Necessita de antena? Não precisa, se você não quiser não precisa colocar, mas é bom você enroscar a anteninha aqui também. Eu tenho ela aqui guardada. Esse modelo aqui, gente, é um modelo top. O mercado dele foi campeão de vendas. Um dos aparelhos campeões de venda da Duosat. Vamos dizer para você aí, mais de milhões de vendas aí, entre todo o mundo, né? Então, gente, vou fazer aqui uma solicitação à Duosat para trazer algumas melhorias para esse aparelho. Específico para esse aparelho. Então, eu solicito a marca aí, Chaminho, seja quem estiver ouvindo aí, faça isso aqui para o povo. Porque esse aparelho não foi barato, esse aparelho foi caro. Ah, mas é um alternativo, é um gato. Não, gente, mas foi caro. Quem comprou desse aparelho aqui foi e ainda é um aparelho muito caro no mercado. Quem tem dele aqui, guarda, porque é um aparelho muito bom e muito caro no mercado. Certo? Então, foi um dos mais vendidos. Sistema Android. Porém, nesse vídeo, eu vou pedir que a Duosat, ela tome uma atitude urgente a respeito de melhorias para esse aparelho. Antes de eu falar da melhoria, gente, eu quero falar com vocês a respeito do nosso amigo João, rei dos decos. Quer comprar o seu receptor de televisão, a sua nova parabólica, o seu celular, Xiaomi, iPhone, chama o nosso amigo João, rei dos decos. Esse, eu garanto, tá? Pode comprar sem medo. O número dele está na descrição do vídeo. Todos os meus vídeos, é o último link da descrição do vídeo. Pode chamar ele aí e comprar com ele. Os dois últimos links. Um link é do WhatsApp particular dele e o outro link é do grupo do WhatsApp, onde ele realiza as vendas também. Beleza? Então, vamos aqui. Primeiramente, vamos iniciar a cobrança porque é por um amigo inscrito no canal. Está me solicitando esse vídeo há bastante tempo. Eu vou solicitar aqui a Duosat. Primeira coisa que ela faça. Primeira coisinha, Duosat. Lança atualização para melhorias do Android. É bom? É bom, mas pode ficar melhor, tá, gente? Porque o sistema Android dele é um pouco limitado. Então, que a marca lança aí uma atualização com melhorias. Até mesmo adicionando aí o Pluto TV, né? E entre outros aplicativos que você possa fazer a instalação. Então, marca. Dê uma atenção especial na próxima atualização que você for fazer para ele. Deixa uma grande melhoria no sistema do Android dele. Principalmente aí para estar adicionando mais aplicativos. Certo? E outra coisa. Um bug que eu estou vendo nele, que eu tenho ele em casa aqui, é um bug frequente. Um bug frequente desse aparelho. É o sistema da logo dele, o display. Aqui nesse display aqui, quando você muda para um canal, determinado nome, a logo do canal, ela fica aqui na frente. Porém, está acontecendo o seguinte. A gente muda para um canal A e a logo, às vezes, fica no canal B. A maioria dos canais dá certo, mas alguns canais, elas ficam mudando aquela logo. E que tem que ser uma logo que fica fixo, porque depois que você muda para o canal, ela volta para as horas. Então, muita gente deveria ter essa opção. Se a pessoa quer que volte para as horas ou se a pessoa quer que fique a logo do canal ali. E corrija o bug, esse erro da logo do canal. Às vezes você põe no canal B, a logo é do canal X. Então, uma correção que vocês têm que fazer urgentemente na próxima atualização. E lançar a atualização urgentemente para ele. Dê uma atenção especial para esse aparelhinho que foi campeão de vendas. Foi um dos mais caros. Diga-se por passagem, né? De passagem que vocês ganharam muito dinheiro com ele. E vai um café aí, meus amigos? Quinta-feira à noite, não para de tomar café não, o tempo todo, tá? Tá bom demais. Vamos lá. Melhorias. Versão Android. Traga uma grande melhoria para esse aparelho. Porque precisamos de grandes melhorias no Android dele. Resolva esse pepino aí que eu estou jogando na mão de vocês. A logo do canal, eu já falei, né? O bug também dá logo. E isso, como eu já falei com você, mais de um milhão aí de vendas, né? Desses aparelhos, muito vendido. O Nexo HD. O IKS, o SKS dele, tá bom? Não. Eu não tenho o que reclamar. Mas também traz aí nessas próximas atualizações melhorias para o IKS e SKS. Não podemos esquecer disso, tá, gente? Atualmente, o IKS e o SKS dele tá muito bom. Mas traga mais melhorias. Porque também, você não pode mexer numa coisa e esquecer da outra. Então, também, traga aí para o IKS e SKS. E adicionar aí, que eu te falei já, o Pluto TV. Menu. O Android dele, ele tem que ser mais fácil. Para que pessoas possam entrar. Para que pessoas possam acessar. E também, melhorias na conectividade com o controle remoto. Nas próximas atualizações, traga essas melhorias. Para que a comunicação dele com o controle remoto melhore também. Tá bom? É um aparelho muito bom. Mas que vocês têm que dar uma atenção especial para ele. Porque foi um aparelho muito bem vendido. E um dos mais caros. Então, precisamos que vocês do Ossat. Dê uma atenção. Toma uma atitude aí. E dê uma atenção especial para esse modelo. Porque foi bem vendido. E não era barato, não. E não é barato, não. Até hoje. Então, precisamos de atenção especial para o modelo Next HD. Que vocês lança essa atualização. Com essas melhorias que eu disse aqui. E também, trazer mais melhorias. Coloque esse engenheiro aí para trabalhar. Pega esse engenheiro. Fala com ele. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Para ajudar o povo que tanto comprou os aparelhos. Né? Então, precisamos aí que vocês do Ossat. Resolvam isso urgentemente. Beleza? Vou trazer um outro vídeo aqui para falar se vocês resolveram. Se vocês trazer solução. Eu vou vir aqui. Vou dar os parabéns. E deixar o feedback positivo para vocês. Beleza? Então, meus queridos. É isso aí. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito. Ele está me pedindo esse vídeo tem bastante tempo. Certo? E também, uma melhoria que eu falo para vocês na do Ossat em geral. É a conectividade com a tal da V mais P mais N. Precisa ser resolvido. Tem que ser uma coisa automática. Não pode ser uma coisa que toda hora precisa de fazer conexão. Não. Não. Faça uma coisa mais automática. Faça isso aí e resolva esses problemas, esses bugs que a marca está tendo ultimamente. Beleza? Então, fiz esse vídeo. Se esse inscrito falar que falta mais alguma coisa, vou fazer um outro vídeo para ele, a pedido, como eu faço aqui para os inscritos. Os inscritos pedem e eu venho aqui fazer o vídeo para vocês. Porque vocês são o que mantém o canal. Se vocês pedirem... Edson, traga esse vídeo pedindo melhorias para isso, para aquilo, para aquilo outro. Eu estou aqui à sua disposição. Esse canal aqui não vem aqui para te vender nada, para te enganar, não. É para te ajudar. Se você estiver precisando de melhorias, é para te ajudar. Por isso que eu falo a todos vocês que estão vendo esse canal. Quem está vendo esse vídeo no canal Edson Trabac, os vídeos de alternativos no canal Edson Trabac, está chegando ao fim. O canal principal para falar de alternativos será o canal Resenhas, Resenha dos Alternativos. Temos vários canais, vou deixar ele na descrição do vídeo. Temos Resenhas da Paula, Resenhas dos Filmes e Sérios, Resenha dos Alternativos, Edson Trabac, Edson Trabac, Edson Capixaba e entre outros canais. Dê essa moral, dê essa força e vamos que vamos. Vamos somar. Compartilhando nossos vídeos, pedindo os amigos para se inscrever no canal, falando para uma ou duas pessoas sobre o canal, para que o canal, né, pegue um rumo certo aí. Então eu conto com cada um de vocês e muito obrigado mesmo. Vão ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Show!